Aqui tá dando o jogo do Sassuolo e Spau. São duas equipes que eu não acompanho muito, mas o jogo começou bom. O Sassuolo começou indo pra cima. Eu fiz uma entrada aqui no race do Sassuolo. O ódio tá baixo, 1.36. Botei 100 reais. Acredito que bate tranquilamente, se o Sassuolo não marcar o gol rapidamente aí. E bateu. 43 minutos. Bateu o race 3 do Sassuolo. Tivemos três escanteios só no jogo e os três do Sassuolo. Observem. Eu tô assistindo essa partida. O Sassuolo tá bem superior. Então é isso aí. Apesar do ódio baixa, boa aí. Começou agora o jogo do Ajax. Assisti aqui um minuto e um pouco de jogo. O jogo começou acelerado. A equipe da casa tá indo pra cima também. O jogo tá bem aberto. Então eu já fiz a minha primeira entrada aqui, que é no over. Opa, cadê? Só um pouquinho. Aqui apostas. Mais de cinco cantos.